Olá pessoal, eu sou a Ju e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o livro Depois de Você, da autora Jojo Mois. Esse livro é a continuação de Como Eu Era Antes de Você, que é o meu livro assim, nossa, favorito da vida, muito, muito amado. Faz muito tempo que eu não li um livro tão lindo igual o Como Eu Era Antes de Você. Foi um livro que me emocionou muito, que me tocou muito, que me, nossa, me marcou de verdade, assim, eu não conseguia parar de pensar na história depois de quase, praticamente uma semana depois que eu tinha terminado de ler. Então, quando a editora lançou, a editora intrínseca lançou Depois de Você, eu vou confessar que eu fiquei com o pé atrás, porque eu não consegui imaginar ir gostando mais ainda da história depois do fim que teve o primeiro livro, sendo que não foi o fim que eu desejava. Se você não, se você tá assistindo esse vídeo e não leu Como Eu Era Antes de Você, eu acho melhor você nem continuar então, tá? Eu só quero que não saia spoiler nenhum desse vídeo, ok? Beleza? Posso continuar? Depois de Você, vai contar a história da Lu depois da morte do Will. Se eu não me engano, foram 18 meses, dois anos que se passaram depois da morte do Lu, da morte do Will, e a Lu agora, ela tá levando uma vida, assim, bem sem perspectiva, ela não tá feliz, como que ela poderia tá feliz, né? Ela tá fazendo terapia, uma terapia de grupo, onde várias pessoas que perderam algum ente querido fazem parte desse grupo, dando depoimentos, falando, conversando sobre a perda de cada um deles. Então, ela vai acabar aparecendo na vida dela uma pessoa que ela jamais imaginou que existisse. Eu não sei se vai ser spoiler, não vou dizer quem é essa pessoa, mas é uma pessoa que fazia parte da vida do Will, e ela não sabia da existência dessa pessoa. E essa pessoa vai mexer com a vida dela completamente, vai transformar num caos a vida dela, que era uma vida mansa, tranquila, regrada, sempre igual, nunca oscilava os sentimentos dela, sempre triste, assim, e monótono. Agora a vida dela vai virar uma montanha russa de emoções por causa dessa pessoa. Ela vai conhecer também um novo amor, só que ela tem muito medo de se entregar, então vai ficar naquela lenga-lenga, vou ser bem sincera, pra mim foi uma lenga-lenga. Teve momentos nesse livro que eu tive muita raiva dela, muita raiva dessa pessoa que apareceu na vida dela. Nossa, como eu senti raiva dela nesse livro, gente. Ela é muito som, você dá vontade de pegar e chacoalhar, tipo, hey, acorda, pelo amor de Deus. E só que felizmente isso aí foi passando, conforme a história foi avançando, foi passando, o meu sentimento pela Lu foi melhorando, e no final foi ok. Não foi um livro, assim, como eu esperava. Não, eu não esperava, na verdade, assim, não me decepcionou, porque o que vem da Julia Moyes não tem como decepcionar, porque ela escreve magnificamente, ela é perfeita nos livros dela. Como eu não estava, assim, com uma perspectiva lá em cima, então eu posso dizer que ele não me decepcionou, mas com certeza ficou bem abaixo do Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que quem leu Como Eu Era Antes de Você tem que ler depois de você, pra fechar a história. O final dessa história, eu não concordei com a autora, eu não gostei do final, eu imaginava outro. Mas, assim, ela me surpreendeu, e não foi ruim por isso, só foi ruim porque eu esperava ter um final e teve outro, entendeu? Mas não foi de todo ruim, eu gosto quando os autores me surpreendem, entendeu? Então, se você já leu esse livro, me diz o que você achou da continuação, e se você ainda não leu Como Eu Era Antes de Você, leia, porque é um livro maravilhoso, e depois leia esse também, porque tudo que essa autora escreve é muito amor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não se esquece de dar um like pra mim aqui, se você não está se inscrevendo no canal, se inscreva.